Que Deus lhe abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do pôr do sol. Está cada dia mais forte o mover de Deus, a direção que Deus tem dado aqui todos os dias e como Ele tem se revelado. Nessa noite, nessa oração, Deus vai se revelar a você. É, esses dias eu tenho sentido muito em orar por livramento de morte. A gente tem visto desastres naturais, a gente tem visto assaltos, sequestros. Você viu as chuvas em São Paulo, você vê morros desabando. Você tem visto aí muitas coisas acontecendo nessa época do ano. E o Espírito Santo nos tem movido a orar e aclamar por livramento de morte. Amém? Então eu quero que você fique até o final. Nós vamos orar por cura, libertação. Eu vou consagrar ontem, até acabei, passou batido aqui, eu peço perdão. Mas hoje eu vou ministrar a bênção dobrada sobre a semente, tá bom? E vou também passar aquela direção para você se banhar com a água. Tudo aquilo que traz vergonha na sua vida. Vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, amém? É muito forte. Eu estou com a palavra aberta aqui no Salmo 91. E eu senti muito forte de trazer esse Salmo. É o Salmo da proteção. Nós vamos meditar juntos nesse Salmo. Mas antes do pastor Helder já começar a leitura com você, eu quero que você escreva o nome de pessoas que vêm à sua mente agora. Nós estamos fazendo isso aqui todos os dias. E eu quero que você faça isso hoje também. Todo mundo que vem à sua mente. É um filho, uma filha. É um colega, é um amigo. É alguém que você conhece do trabalho, da sua vizinhança. Um amigo de infância, um amigo de longa data. Então eu quero que você escreva aqui. Pessoas que Deus vai trazendo à sua memória agora. Porque nós vamos orar por essas pessoas. Eu vou orar com você. E nós vamos apresentar essas pessoas a Deus em oração. E Ele vai fazer a obra completa. Amém? Nada é por acaso. Tudo é por um propósito. Deus une propósitos. E Ele nos uniu aqui nessa noite para orar juntos. E para interceder por pessoas. Amém? Você não só recebe a bênção aqui. Você não apenas entra para receber a bênção. Mas você é a bênção. Você é o canal de bênção de Deus nessa terra. E como um canal de bênção, você vai fazer o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de compartilhamento. Você tem que sair do chat para poder ver ele. Sai do chat. Você vai ver um botão como se fosse uma setinha. Você vai clicar nesse botão agora. Você vai copiar o link. Ou você já manda direto no WhatsApp. Aparece ali várias opções do WhatsApp. Instagram. As suas redes sociais. E você vai mandar agora para todas essas pessoas que você colocou o nome agora. Todas elas. E já fala para ela entrar agora. Fala, estou te mandando esse link. Entra agora. Deus tem uma bênção para você. Amém? Manda lá para ela. Entra agora. Deus tem uma bênção para você. Vai mandando para todo mundo que vem à sua mente agora. Isso aqui é a direção. Isso aqui é a obra de Deus. Deus vai trazer o livramento. Deus vai trazer a bênção completa. Você está entendendo isso, meu amado, minha amada? Amém? Você está conseguindo entender? Então, todo mundo fazendo isso, você é um canal de bênçãos. Terminou de enviar essa oração? Você já volta aqui para o chat e escreve aqui nos comentários. Canal de bênçãos. Aleluia! Vai lá, todo mundo fazendo isso. Agora o pastor vai esperar. E essa palavra é muito forte. O Salmo 91. E Deus está livrando, irmãos. Sabe quando o Espírito vai antecipando coisas que estão para acontecer? E a gente está ligado com Deus. E Deus entra com a sua mão, com o seu poder e traz livramento. É isso que está acontecendo nessas orações. Amém? O Espírito Santo está nos dirigindo. Eu estou recebendo muitos, mas muitos testemunhos de livramento de morte, irmãos. Muita gente. São vários testemunhos. É muito testemunho que chega para a gente. E principalmente livramento de morte, que é a direção que Deus está dando. Amém? Então, Deus está no nosso meio. Vai dando boa noite ao pastor Helder, enquanto os irmãos vão voltando. As pessoas foram compartilhar. Vai dando boa noite. Vai dizendo de onde você fala, de onde você nos acompanha. Que Deus lhe abençoe poderosamente. Pessoas de todas as partes aqui com a gente. São Paulo, Santa Catarina, Goiás. Deus abençoe. Amapá. Um abraço para os meus amigos do Amapá. Que mais? Tocantins. Olha aí. Olha os meus amigos baianos. Louvados. Seja Deus. Cadê o pessoal do Rio Grande do Sul? Hein? Tem gente do Rio Grande do Sul aqui? Deus abençoe os meus amigos gaúchos e as minhas amigas gaúchas, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos para o Salmo, meu amado e minha amada. Eu quero ler com você do versículo 3 em diante. E eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que diz o texto. Deus livrará você de perigos escondidos. Segura essa palavra. Tem coisas que a gente nem sabe que estão acontecendo. Deus está livrando você, meu amado e minha amada. No seu trabalho. Pessoas que estão tramando contra você para puxar o seu tapete porque querem o seu cargo, a sua posição. E essas pessoas estão trabalhando. Deus está livrando você desses laços. Amém? Obras ocultas. Obras que você nem imagina que estão sendo feitas. Deus está livrando você dos perigos escondidos. Amém? Já começa assim a oração da noite, a mensagem com o livramento de Deus. O que mais que a Bíblia está dizendo? É muito forte isso aqui. E de doenças mortais. Você que recebeu um diagnóstico recentemente ou já há algum tempo, você está lutando contra essa doença maligna. Essa doença mortal, seja um câncer, seja um problema crônico, nos seus pulmões, no seu coração, no seu sistema imunológico, na sua medula, nos seus ossos. Deus está livrando, Deus está curando você agora, amém? Deus está curando você agora dessa chaga, dessa doença mortal. Ele está curando você, você que foi diagnosticado, você que os médicos já constataram que a doença está aí no seu corpo. Fique livre agora pelas feridas de Jesus. Você já começa a sentir no seu corpo, está curado desse mal agora em nome de Jesus Cristo. Vá lá, repita os exames novamente e você vai ouvir da boca do médico que você não tem mais nada. Você crê? Segura. Amém? Em o nome de Jesus Cristo. E Deus está livrando você, você que não tem nada. Pastor, eu fiz os exames, está tudo tranquilo, tudo certo. Mas Deus está livrando você de coisas que iriam acontecer. O inimigo estava tentando colocar uma doença na sua vida, mas ele é repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Deus está dando livramento de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas. Proteção. Escreve aqui nos comentários, proteção divina. Pode escrever isso agora, meu amado. E debaixo delas, você estará seguro. Deus está cobrindo você agora debaixo das suas asas. Sabe quando a galinha, ela protege os seus pintinhos debaixo das asas? Assim Deus faz com você. Você que a sua cidade está chovendo muito e você está muito assustada, assustada. Deus está protegendo você e a sua família. Por isso eu falo para você, manda essa oração para a sua família, para os seus familiares, para todo mundo que Deus dirige você. Quando essa oração chegar, vai chegar a proteção de Deus na vida dessas pessoas. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Deus é fiel, meu amado e minha amada. Ainda que sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. E a palavra dele não muda. Vai tomando posse aí, em nome de Jesus. Você não terá medo dos perigos da noite. Dos perigos da noite. Nem de assaltos durante o dia. Irmãos, é muita coisa que está acontecendo. Eu tenho visto muitas notícias. Você vê uma chacina aqui. Eu vi um jovem em Santa Catarina. Tinha várias pessoas numa ponte. A ponte cedeu. E esse jovem acabou indo a óbito. Encontraram o corpo dele depois de três dias de busca. Eu vi uma mineradora lá desmoronando. Quarenta e oito pessoas desaparecidas. Tudo isso está acontecendo agora. Chuvas. Muitas coisas estão acontecendo, meu amado e minha amada. E Deus está protegendo o seu povo. Deus está protegendo as suas ovelhas. Amém? Glórias a Deus. Deus está aguardando. Você não terá medo dos perigos da noite. Esses dias um vizinho colocou no grupo aqui da onde a gente mora, aqui pertinho de casa, no prolongamento da Prudente de Moraes. Está batendo arrastão. Está batendo arrastão aqui pertinho da nossa casa, à noite. E é bem o caminho que a gente passa quando a gente está voltando da igreja. Deus está aguardando o seu povo. Você não terá medo dos perigos da noite. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não vou para a igreja. Eu não vou, eu fico em casa porque eu tenho medo da violência. Não, meu amado. Não tenha medo. Deus te guarda. Deus te protege. Se você conseguir durante o dia, vai durante o dia. Mas ainda que você tenha que ir para a igreja durante a noite, o Senhor Deus te guarda, o Senhor Deus te protege. Você não terá medo dos perigos da noite. Nem de assaltos durante o dia. Nem de assaltos. Não vai acontecer. Você não vai ter medo. O inimigo não vai ceifar a sua vida. O que mais que diz o texto? Não terá medo da peste que se espalha na escuridão. Nem dos males que matam ao meio-dia. Livramento de morte, irmãos. É o que Deus está dando para o seu povo. Eu tenho sentido muito forte esses dias de orar nesse sentido. E diz mais aqui. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado, misericórdia, e dez mil ao seu redor, ao seu redor, você não sofrerá nada. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Toma posse, meu amado, minha amada. É Deus me usando aqui para falar com você nessa noite. E eu vou fazer essa oração, baseada aqui nesse Salmo 91. Eu quero orar com você e por você em nome de Jesus. Vamos ouvir o que Deus está fazendo pelo Brasil e pelo mundo através dessas orações? Esse testemunho veio lá da Bahia, da irmã Elza. O filho dela sofreu um acidente grave de moto ontem. E Deus deu livramento de morte para ele. Olha só. Pastor Édico Alvocante, boa noite. Paz de Deus. Boa noite, mãe Elza. Paz de Deus. E um grande livramento na vida do meu filho. Amém. Marcos Rodrigues, brasileiro. Foi para o trabalho hoje. E quando antes dele chegar no trabalho, ele teve um acidente. Mas eu só quero agradecer pela oração que teve ontem. Que era sobre o Espírito da Morte. Então, eu assisti ontem. Amém. E assisti e confiei. Glória a Deus. Que nada de mal ia acontecer com a minha família. Infelizmente, não aconteceu nada com a minha família. Porque esse acidente que teve com o meu filho, infelizmente, Deus deu livramento de morte. Deus deu livramento de morte. Porque ele caiu da moto, se relou todo. Foi para o hospital. Foi para o hospital. Tiraram raio-x. Só se machucou muito. Mas não veio chegar a morte. Então, eu agradeço muito a Deus. Pela essa benção de Deus, que Deus deu a ele. Amém. E Deus sempre continue lhe usando. Amém. E louvando e glorificando o santo nome do Senhor. Amém. E orando por esse livramento. Amém. Já está com dois ou três livramentos que Deus dá a ele. Ele já foi evangélico. Ele vai voltar. Tinha 14 anos quando ele entrou. Se batizou com 17 anos. Depois ele se afastou. Vai voltar. E aí, as coisas nunca vão para frente. Só vão para trás. Falo para ele todos os dias. Volte para o altar de Deus. Amém. Nome de Jesus. Deus está ali avisando. Deus está ali avisando. Deus está ali livrando. Deus é quem está dando o livramento a ele. Pastor. Então, eu estou... Dando esse testemunho aqui. Amém. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe o pastor. Obrigado. A sua família, seus filhos, sua esposa. Que seja essa pessoa de tão fé e poderosa que o pastor tem. Glória a Jesus Cristo. Agradeço a Deus por esse grande livramento. Amém. Na vida do meu filho. Que bonito, né? Você vê, ela participou da oração ontem. O filho dela sofreu um acidente grave. Mas não morreu. Deus está dando o livramento, irmãos. Amém? Deixa eu falar para você aqui que está pela primeira vez. Não existe coincidência. Amém. Eu falo aqui de uma maneira alegre. Eu falo aqui sobre Jesus-cidência. Tá bom? Não existe coincidência. Você que entrou aqui nessa oração, foi Deus que trouxe você. Você que está aqui há mais vezes. E você que está aqui pela primeira vez. Tem gente que me acompanha aqui já há um ano, dois anos. Está com a gente desde o começo. E você que está aqui, é novo, é nova aqui. Foi Deus quem nos uniu. E eu quero lhe dar três motivos agora, meu amado, minha amada. Para você se inscrever aqui no meu canal. Primeiro, é de graça. Você não paga nada. Tá bom? Zero oitocentos. Não paga nada. Segundo motivo. Conhecimento. A salvação, a bênção, a prosperidade, como a destruição, o mal, a morte, estão atrelados ao conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, nesse canal, você não vai receber aqui, me ouvir falando sobre religião, sobre qualquer assunto que não seja a palavra de Deus. E isso vai trazer para você um conhecimento. Amém? Vai produzir na sua vida um crescimento espiritual e você vai começar a vencer batalhas. Não porque as batalhas vão se tornar mais fáceis, mas é você que está se tornando mais forte. Amém? Louvado seja Deus. E o terceiro motivo é a cobertura espiritual. Isso aqui é muito importante. Eu vou cobrir você com as minhas orações. Eu oro aqui todos os dias. Quem já me acompanha sabe, esses dias eu saí de uma vigília, fiz a oração da manhã que não falha. Amém? Todos os dias o pastor Helder orando por você e com você, no nome de Jesus Cristo. E quando eu estiver no meu particular, eu vou apresentar a sua vida em oração a Deus. Tá bom? Se inscreve agora, aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Vai aparecer um sininho, clica nele, notificação, marca todas, pronto. Você já está debaixo dessa graça, da unção. Você já está, já faz parte dessa família, desse canal de bênçãos. Amém, meu amado, minha amada? Em o nome de Jesus. Hoje eu volto às 23 horas, eu faço uma breve oração de portas abertas. Todos os dias às 23 horas é oração das portas abertas. A oração chave, vem comigo hoje. São 12, de 7 a 12 minutinhos. Amém? Tem durado as nossas orações. É muito forte. Vem participar, tá? Em o nome de Jesus Cristo. Agora deixa eu falar para você o propósito. Hoje é o último dia, ainda dá tempo de você fazer, de você participar. E se você já fez e Deus tem tocado, movido o seu coração para fazer para as pessoas da sua família, quantas forem, faça. O presente abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. Essa pequena oferta que você vai fazer vai lhe trazer uma grande bênção e vai abençoar pessoas que Deus está movendo você para fazer. Uma oferta de 23 reais, tá? O valor pequeno, mas que Deus vai trazer bênção na sua vida. Como que você faz? Aqui nos comentários, na descrição do vídeo, tem as contas. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência. O comprovante você vai encaminhar para o nosso WhatsApp. Manda o comprovante. Manda. Quem ainda não mandou, manda. Não deixe de mandar. É muito importante. O WhatsApp é 84, prefixo 3201-1837. Ok? Quando você mandar o comprovante, você escreve lá no WhatsApp. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o Salmo 23. Hoje é o dia 23. Hoje é o dia do cumprimento. Hoje é o dia da bênção completa na vida de todos que estão nesse propósito. Amém? Louvado seja Deus. E você vai viver prosperidade. Deus vai te abençoar cada vez mais. Ele já está te abençoando. Ele já está operando. E você que já começou a notar a diferença, pastor, da água para o vinho. Minha vida mudou. Estou prosperando muito. Em todos os sentidos. E você sente de Deus. Deus tem falado ao seu coração. Ele é sábio. Amém? Ele fala e ele dirige. Deus tem tocado para você enviar o seu dízimo, para nos ajudar. A fazer a obra aqui no Rio Grande do Norte. Então você faz. Tá bom? Você envia. Você pode. As contas são as mesmas. O Pix é o mesmo. Tudo é o mesmo. Fez a transferência. Você encaminha o comprovante para o nosso WhatsApp. 84-3201-1837. E quando você mandar o comprovante do dízimo, você escreve lá no WhatsApp. 2023, caminhos abertos. Dízimo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória. Por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Receba essa palavra para a glória de Deus. Meus amados, chegou o momento da oração. Chegou o momento. E Deus já está trabalhando. Jesus já te curou, mulher. Enxuga as suas lágrimas. E já te livrou dessa doença mortal, desse lúpus. Você que foi diagnosticada com lúpus. Essa doença autoimune. Ou qualquer outra doença autoimune. Jesus já te curou. Amém? Segura a bênção. Eu vou fazer um ato de fé com a água. Tá bom? Que Deus tocou no meu coração. E vou consagrar também a sementinha de mostarda. Dose dupla, a bênção dobrada, por ontem e por hoje. Tá? Vai escrevendo aqui embaixo seu pedido de oração. E um favor que eu lhe peço. Curte. Carrega o dedão aí. Pá! Nesse joinha. Amém? Porque isso faz com que o canal cresça. Vamos explodir nos likes aí. Isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. Querido Deus. Amado Pai. Obrigado, meu Deus, por cada livramento que o Senhor tem dado. O Senhor tem protegido e guardado as suas ovelhas e abençoado o seu povo. Creio, meu Deus, que pessoas estão sendo curadas agora de doenças mortais, meu Pai. Creio, meu Deus, que livramentos estão acontecendo agora, nesse exato momento, meu Pai. E de coisas futuras, coisas ocultas, que não sabemos, meu Pai. Mas o Senhor nos guarda e nos protege, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, que essa palavra se cumpra. E que esse salmo, meu Deus, seja completo na vida do teu povo. Em o nome de Jesus Cristo. Ore com o pastor Helder agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Beba com fé dessa água. Está consagrado o pão, coma do pão. Não beba toda a água, segura um pouquinho. Meu Pai, eu consagro o grãozinho de mostarda com a benção dobrada, meu Deus, por ontem e por hoje. Em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos até o dia 28, onde a oração do pôr do sol vai ser transmitida do monte, meu Pai. Vai ser muito forte. Que a benção se manifeste em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meu amado, minha amada, hoje é o segundo dia que você vai se banhar com essa água. Deus é tão perfeito que nós começamos ontem. Eu senti ontem, não programei nada. Foi na hora da oração que Deus deu a direção. Sabe qual vai ser o último dia que você vai se banhar com a água? Dia 28 de fevereiro, o último dia desse mês. Nós vamos terminar com chave de Deus. E no dia 28, eu vou subir no monte. Nós vamos ter o corredor dos 70 aqui na nossa igreja. Pastor Vanderlei vai estar aqui com a gente. E antes do corredor, às 19 horas, 18 horas estarei no monte ao vivo. Orando e apresentando o grão de mostarda. Nesse dia ninguém falta na oração. Todo mundo ao vivo. Eu quero você comigo ao vivo lá do monte. Amém? Vai ser muito forte em nome de Jesus. Meus amados, manda essa oração pra todo mundo. Curte. E hoje, às 23 horas, eu volto aqui pra orar com você. Tá bom? Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. E até a oração das portas abertas. Às 23 horas.